Música 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 Ah, basculhem a área! A CIDADE NO BRASIL 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 הנa A CIDADE NO BRASIL A exhaust A shaft A megaответ Ih, salta o bando Salta o bando A buche A buche Olha o taxi Eita, caralho Às vezes tem coisa boa Eu tô aí fora Tem player aí perto de tu Tem 4 player aí perto de você Aí ó Tá contigo aí, pede ajuda aí Pede os cara pra juntar Fala com eles, pede eles pra juntar Ó, os cara vão acabar pegando ele Ele tá sozinho Um Dancer Achei de player aí 4 player aí Boa Boa Os cara nem queriam treta também Pega o carro lá do outro lado Atravessa, pega o carro lá do outro lado Eita, caralho Eita porra Fodeu Em cima, em cima, em cima É em cima Deita Deita, deita do chão Deita, deita, deita Isso Um helicóptero te derrubar Vai jogar missi 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 Eles me acertaram Tá vindo bufoga aí Pra derrubar mesmo Pra derrubar mesmo Ah, nunca vi Ah, nunca vi Ah, eles estão muito Estão muito apelão Estão muito apelão Marca aí, marca aí pro cara, mano Vai ficar bem Vai ficar bem Eu tô aqui Semtex lançado Sim já foi o outro não a o o o o o o O que é isso? E aí Derrubaram o Shadow De medo tá ali Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tô abrindo o segundo aqui, tá? Já foi os três já? Atenção aí. Tchau, tchau. 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 Vou comprar a extração, dá pra comprar a extração aqui Aqui ó Vou comprar a extração aqui Vou comprar a extração aí Vem onde é que foi, ai caralho porra Cadê a extração? Aqui ó Aí ó, só chamar aí ó Ele saiu Ô caralho Secarem Plating Certo A ferida Páter liberando munição aqui valeu rapaziada o o o o o o